Os técnicos e engenheiros brasileiros souberam encontrar na implantação do sistema metroviário paulistano, não raro, soluções verdadeiramente originais e exemplares. Então, é uma grande satisfação e uma emoção também constatar que passaram-se 49 anos depois que nós fizemos a primeira escavação aqui na cidade de São Paulo pela máquina Schilt. Essa escavação pelo Schilt, pelo fato de ser inédito no Brasil e na América Latina, foi um marco histórico na engenharia brasileira. Realmente, nós podemos comparar com a cirurgia de coração, como acontece com o nosso organismo, e nós fizemos a verdadeira cirurgia no coração de São Paulo, sem que a cidade parasse, estando em movimento, e nós, então, conseguimos operar, escavar, executar obras dessa magnitude no centro da cidade de São Paulo. Foi um grande desafio, primeiro, uma escavação subterrânea na cidade de São Paulo, feita sob o lençol freático. Então, nós tivemos que fazer todo o procedimento, também utilizando o ar comprimido para balancear a face da escavação, para fazer uma compensação da pressão externa e pressão interna. Outra situação, pela característica da escavação que é na Rua Boa Vista, quem conhece a Rua Boa Vista aqui no centro da cidade de São Paulo, é uma rua estreita, bastante movimentada, com trânsito muito intenso de carro e de pessoal, pessoas caminhando, e funcionando todo o estabelecimento, e tem edificações históricas também. E escavar sob essas condições difíceis urbanas, foi justamente optado por uma tuneladora, que pudesse fazer superpostas pela largura estreita dessa rua. As quatro máquinas que nós escavamos no túnel do metrô, foram instaladas no Poço Prestesmaia, no Vale do Anhangabaú, que fica próximo à Senada do Queiroz, e as duas máquinas foram na direção Luz, e as duas últimas máquinas foram para a direção da Estação Serra. Eu me sinto também bastante emocionado de saber e orgulhoso de poder ter participado desse processo de teoleirismo na engenharia brasileira, nesse campo.